E aí, gostaríamos de ganhar mais de 900 reais em menos de 7 dias da semana? É muito simples, cliquem no primeiro link da descrição. Geraldo Luiz vai decidir processar Luiz Bassi após o comentário Entenda a Treta. Uma brincadeira no Instagram fez alguns seguidores acreditarem que Geraldo Luiz havia se irritado com uma postagem feita pelo apresentador Luiz Bassi. A suspeita da treta começou quando Luiz decidiu comparar Geraldo Luiz com a personagem de filmes de Vovó Zona. Olha só que situação e brincadeira chata, né? Geraldo repostou o post e deu a entender para muita gente que ele não havia gostado da brincadeira. E quem é que gosta, né? Nem todo mundo gosta desse tipo de brincadeira, vamos ser sinceros. Veja a postagem a seguir. Geraldo, obrigado por ter feito tantos brasileiros rirem com essa personagem. Parabéns por ser representado no Brasil em Hollywood. Obrigado, Vovó Zona. Vida longa, máximo respeito, gratidão eterna. Disse Luiz na publicação, brincando com o suposto segredo do comandante do domingo show da Record. O post do jornalista Luiz na rede social teve grande repercussão. Vou te processar, tenho quatro advogados criminais. Vou tirar esses pijamas coloridos seu da 25 de março. Ameaçou o Geraldo Luiz, que atualmente acumula dois programas da Rede Record, o Balanço Geral e o domingo show. E aí, minha gente, se fosse com vocês, vocês iam gostar da brincadeira? Comentem e deixem um like também. E aí, minha gente, se fosse com vocês, vocês iam gostar da brincadeira? E aí, minha gente, se fosse com vocês, vocês iam gostar da brincadeira? E aí, minha gente, se fosse com vocês, vocês iam gostar da brincadeira? E aí, minha gente, se fosse com vocês, vocês iam gostar da brincadeira?